Adelino Aguiar, a nossa reportagem recebeu na manhã de hoje uma informação que trata-se de uma ameaça de morte contra o presidente do bairro Independência em Vila Amazônia. O senhor Hudson Araújo esteve aqui na delegacia, formalizou essa denúncia, pediu apoio do delegado. O delegado já está, já tomou conhecimento dessa ameaça. Um homem que chegou há poucos dias na Vila Amazônia, o nome dele segundo informações atende pelo nome de Nando, chegou na Vila Amazônia e invadiu uma área que tem como projeto da comunidade uma quadra de esportes. Ele invadiu a área, o presidente da associação foi lá, conversou com ele, disse que não podia adentrar ali. Ele disse o seguinte, a próxima vez que tu vieres aqui me perturbar, eu vou te matar. A próxima vez, esse Nando disse, eu vou te matar. Quando foi agora, nessa semana, o mesmo autor das ameaças foi até a casa do Hudson, foi até a casa do Hudson. O Hudson não se encontrava e ele deixou o recado, a hora que eu pegar ele eu vou matá-lo. O delegado já tomou conhecimento, os investigadores também, a própria polícia militar, o comandante do batalhão, e já pediu uma atenção lá para o Hudson em Vila Amazônia. Atenção, você sabe que disputa por um pedaço de terra, muitas das vezes terminou em morte, em assassinato. Na semana passada, nós assistimos na televisão um caso onde uma senhora foi morta por causa de pedaço de terra. Atenção, autoridade de Parintins, esse presidente da Associação dos Moradores do bairro Independência está recebendo ameaças de morte e precisa do apoio das autoridades competentes. Adelino Aguiar.